Oi amigos, bom dia família, bom dia pessoal, começando mais um dia aqui no aeroporto de Lantana em Oeste Palm Beach, estamos indo hoje para Key West, tem mais ou menos uns 250 quilômetros aqui em Key West, dormimos aqui olha, nesse lugarzinho aqui essa noite, iniciar mais um dia de passeio, mais um dia aonde nós vamos conhecer alguns lugares diferentes né, vamos lá para Key West, vamos passar antes em Hard Rock na verdade né, vamos passar aí num prédio, num cassino, Margarete está terminando de preparar aqui a parte interna do motorhome, terminamos aqui de tomar o nosso café da manhã e agora vamos continuar a nossa viagem, tudo fechado, tudo certinho né. Pessoal, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui olha, aqui ó, para cima de Boca Ratão, aqui ó, Oeste Palm Beach e nós vamos descer agora aqui olha, para Miami, Miami fica bem aqui olha, e depois olha, nós vamos aqui ó, só que antes de Miami um pouquinho, nós vamos parar aqui olha, olha, no Hard Rock, que é aquele cassino bem bonito né, e aqui embaixo olha, em Key West aqui ó, pode perceber olha, que é tudo, tudo mar aqui ó, então nós vamos percorrer aqui ó, dos 250 quilômetros, nós vamos percorrer aqui olha, em cima do mar aqui, que é só pontes né, um lugar muito bonito, pelo menos, uns 180, quase é, uns 180 quilômetros. Tá então, então esse é o, é o caminho que nós vamos fazer agora, lá para Miami primeiro né, vamos descer né, estamos aqui ó, Orlando é para cima aqui ó, né, para cima aqui ó, bem em cima aqui é Orlando, então nós vamos descer, olha aqui ó, Orlando, né, e nós vamos, estamos aqui ó, na metade do caminho, um pouco menos, e vamos descer então lá para Key West, até aqui ó, nós vamos ó, vamos lá então, fazer esse passeio aí com a gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Trânsito bastante pesado agora, depois que nós estamos aproximando de Miami, tá faltando uns 80 quilômetros para Miami, e tá faltando uns 15 quilômetros para a gente chegar lá no Hard Rock Hotel Casino, aqui a 3 quilômetros, a gente sai daqui das, da 95 né, da Interstate 95, mas olha, o trânsito intenso, muitas faixas, uma, duas, três, quatro, seis faixas bem lotadas, e o trânsito aqui ó, tá mostrando aqui no, aqui no Waze, que tá bem paradão, mas nós já estamos chegando, tá faltando 14 quilômetros. Vamos sair à direita aqui agora, aqui nessa região de Miami, se você não prestar bastante atenção, você acaba passando reto, é muita, 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 muita rodovia. Aqui ó, aqui novamente ó, é muita intersecção né, muitas saídas. Aqui ó, poderia errar e pegar a esquerda, sair lá em cima no viaduto, mas não é, olha, temos que pegar a direita aqui, prestar bastante atenção para não errar, porque se errar, o retorno é longo hein, você tem que ir muito longe, para depois acertar o teu, o teu retorno. Aí, deixamos a 95, nosso lado esquerdo, continua parado o trânsito ali ó, a 95 ó, bem devagar, vamos pegar a 75 ali na frente. Ó como é que pra gente rende muito mais, agora do que ali na 95. Estamos passando agora, olha, bem próximo de onde nós descemos com o avião, aqui no aeroporto de Fort Lauderdale, novamente. E eu percebi, porque tem um aviãozão descendo ali ó, mas aqui é Fort Lauderdale, tem que sair à direita aqui agora né, sair à direita na 595. E olha quanto viaduto novo saindo, mais um viaduto novo aqui ó, sendo construído. Chega o que já tem, construção e mais construções, olha aí, presta atenção. E agora tá faltando 4 quilômetros para a gente chegar no Hotel, Cassino, Hard Rock. Tá aí ó, Hard Rock Hotel e Cassino. Olha o prédio aqui na frente aqui ó, a guitarrona aí ó. Olha aqui ó, do nosso lado direito ó. Belo prédio aí ó, vamos lá ver. Agora precisamos ver como é que nós vamos estacionar aqui né. Onde será que vamos estacionar? E nós vamos entrando. Depois a gente vê como é que faz. Precisamos ver onde estaciona aqui a portaria de entrada né do hotel. Tá aí meus amigos, Hard Rock Cassino Hotel. Depois nós vamos filmar de uma forma que dá pra ver totalmente o prédio né. Porque o bonito daqui também é o prédio por fora. Fizendo em forma de uma guitarra, de um violão né. Aqui ó, o pessoal carregando os cachorrinhos. Vamos lá, vamos conhecer esse. Mais esse ponto turístico aqui. Vamos ver aí se deixa a gente entrar, como é que funciona né. É, o negócio é luxuoso mesmo hein pessoal, olha só. Que bonito isso aqui ó. Tchau. 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 E o que impressiona a gente aqui nos Estados Unidos pessoal, que nada é proibido. Você chega num hotel igual a esse daqui de luxo e você tem acesso a praticamente tudo né. Tem alguns pontos que tá escrito lá somente hóspedes né. Mas você pode chegar aqui, entrar tranquilamente. Logicamente que respeitando né, todas as regras né, de local não permitido. Mas olha aqui ó, estamos aqui ó, dentro da área de piscinas do hotel. Olha que magnífico isso daí ó. E daqui a pouco nós vamos lá no cassino. Olha como que é a estrutura né, uma estrutura de um violão aqui ó. E muito interessante lá dentro, muito grande. Olha que bonito isso aqui ó. E o importante, você pode caminhar por tudo aqui. Olha só que coisa mais chique, mais linda. E agora pessoal, estamos chegando aqui no cassino. Vamos dar uma passada aqui por dentro. Por dentro do cassino. O pessoal gosta de jogar aqui viu. Olha quanta gente nas máquinas, tentando ganhar ou só perdendo né. Olha só, quantas pessoas aí no jogo. Aqui é permitido, então é um tipo de lazer também pro americano. Mas eu tô vendo que não tem só americano aqui não. Aqui tem de tudo hein. Tem todo tipo de raça né, de gente. De outros países também que se hospedam aqui no hotel. Vem aqui no cassino. É muito grande isso daqui. Muito grande, muito iluminado. Muito chique. E lembrando né. A guitarrona lá fora. O prédio é uma bela de uma guitarra. Esse é o maior que a gente já foi hein. Nunca tinha em Ridu no cassino assim não. Já tinha? Grande assim? Lá em Las Vegas tem? De quem é isso aqui? Tom Peterson. A guitarra. Então pessoal, e o tema aqui ó. É esse ó. Rock and Roll né. O tema é música. O tema são artistas. A Shakira aqui ó. A roupa da Shakira. E assim é pelo prédio todo né. É, alguém colocou. Ah não, tem aqui ó. Nessa guitarra aqui a Margarete Viu. Tem até a bandeira do Brasil aqui ó. Olha aí ó. Tá aqui ó. Mais uma guitarra aqui ó. Da Beyoncé. Aí no Brasil a gente conhece bem a Beyoncé. É uma guitarra quebrada dela aqui ó. Deve ter jogado a guitarra no chão. A Jennifer Lopes aqui ó. A roupa da Jennifer Lopes. E nós agora estamos entrando aqui na área do shopping aqui do Hard Rock. Então é o shopping também né. Hard Rock Store. Olha que luxo isso hein. E aí. Vamos comprar um vestidinho desse? É 600 dólares. Esse é 1.500 dólares. Quanto? 1.500. 1.500 dólares. Quer ver? Olha onde tá. 1.495 dólares. Esse. Vixe. 2.298 dólares. E vestido desse aqui sai mais de 12 mil reais. É mole? Vamos ver aqui ó. Só pegar um ó. 12 mil reais esse vestido aqui ó. Esse é o luxo né. Daqui né. Então pessoal já visitamos o Hard Rock. Cassino Hotel. Estamos na verdade saindo dele agora né. Vamos então agora. Realmente pra Key West. Vamos tomar o rumo de Key West. Vamos embora pra lá agora pessoal. Olha aí ó. Aqui ó. Estacionamento olha do. Do Hard Rock Cassino Hotel. Paramos aí no estacionamento. Não paga nada. Visitamos todo o cassino. E agora. Bora lá. A Vila Direita aqui agora né. Vila Direita. Tem sim.